Consultor de rima não, consultor de flow 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 E aí gente, beleza? Meu nome é Pedro, meu vulgo é Factal Sou um MC da Batalha Central Daqui de Piracicaba Também participo do coletivo chamado Zona 96 E também do coletivo chamado Consultor de rima Junto com o Daniel Garnetti Inclusive esse vídeo aqui A intenção era gravar junto com o Daniel Garnetti Só que por causa da quarentena não vai rolar E eu também acho que é um momento bom Pra você que é MC, como as batalhas estão paradas As batalhas de rua, né? Fiquei sabendo que tem algumas onlines Mas eu não tenho conhecimento sobre elas ainda Mas você que tá parado Você pode treinar seu flow nesse vídeo E se você acessar o Consultor de rima Você pode treinar seu freestyle inteiro E virar um MC completo O nome do site é www.consultorderrima.com.br Bem simples É, seguinte O vídeo de hoje que eu vou passar pra vocês Eu vou tá tentando ajudar vocês a treinar o flow Utilizando só números E a ideia pra fazer isso É você soltar um beat E começar a usar números Primeiro Você vai cantar o beat como se fossem números Tipo um, dois, três, quatro, cinco, seis E depois você vai substituir por palavras E isso você pode usar tanto pra treinar freestyle Como escrever música Como pra batalha também Porque eu acho que cada MC tem um forte, né? Por exemplo, o meu forte sempre foi flow E eu sei disso porque muitas batalhas que eu tenho As pessoas falavam que eu só tinha flow Por mais que você possa achar eu contar Que eu não tenho flow Se eu não sei Eu sei que eu não só tenho flow Mas eu acho que é uma qualidade que eu tenho Que se destaca Porque senão eles não iam falar isso E a questão é você usar isso pra você que tipo Não tem um flow bom Ou tem um flow comum Pra você poder treinar ele Fazer ele ficar melhor Eu vou começar o exercício dando exemplo aqui Utilizando só números com uma batida Esse beat aqui tem um pouco mais de melodia Um, dois, três, quatro, cinco, seis Sete, oito, nove, dez, onze, doze, três Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito 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 Agora a ideia é você Já que você continua brincando Continua brincando, usando o número Pra você ver, tipo, tentar dar uma deslizada no beat Porque eu acho que o importante de flow Do flow, pra você melhorar seu flow É você usar sua rima como se fosse Um instrumento a mais na batida Como se fosse Uma bateria Ou qualquer instrumento que seja Se tiver melodia, como esse beat aqui Você vai treinando E depois você substitui por palavras Porque eu acho que é mais fácil pra você conseguir treinar o flow Separado da rima E depois você treina os dois juntos Agora o exercício que eu vou passar Eu vou falar os números E logo em seguida eu já vou substituir por palavras Mais ou menos assim Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, quatro Falo pra você Não é contrato, mas é pra você Tentar seu freestyle de fato Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Questão mesmo é você não ser moleque Vai fazer isso aqui em casa Pra treinar sua qualidade em rap Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Falo pra você Questão não é perder E sim cê vencer Sabendo que cago a perder Na realidade é você não se vente Mas você escuta essas rima aqui e entende Deu na sua vista ali como se fosse um instrumento Essa é a melhor forma pra você não perder tempo E saber que a questão não é só cê ter talento E sim com o que cê faz com ele e teu procedimento Saber que a situação é foda não é uma ilusão Tá em casa, fica em casa, se não dá lavar sua mão Afinal tem gente que não tem uma condição Os mestres da saúde tão aí nessa missão Então se você pode, você fica Se não, você corre atrás da situação E não se complica, porque Isso que você tem que fazer Um, dois, três, quatro, cinco, seis Um, dois, três, quatro, cinco, seis Treina a sua vista ali assim Uma hora cê vai ver quem tem fim Então, esse é o exercício que eu vou passar pra vocês hoje Pra quem tá buscando ter um flow melhor E, ah, é muito importante vocês treinarem isso Pra tanto letra, freestyle, batalha, como eu já disse Quarentena tá aí Tem muita gente com tempo livre Tem muita gente também que tá na rua aí Correndo atrás do nosso, né, mano Mercado, farmácia, padaria Caminhoneiros, os lixeiros E a gente tem que valorizar muito essas pessoas, mano Você que tá em casa aí também Fica em quarentena, você que é foda Tem muitos problemas, assim Tanta ansiedade Eu já tive bastante também Ficando nessa quarentena E, mano, é isso Busquem ajudar os outros, mano Vai chegar um momento que eu acho que A gente vai ter que Tá ajudando mesmo Porque tem gente que tá sem trabalho Tem gente que perdeu tudo E a gente não pode deixar Esse pessoal morrer de fome, mano Então Então é isso, mano Curta essa quarentena aí Busque Tem bastante curso online também disponível Usa isso como um tempo livre Pra você Pra você se conhecer também Pra você testar Testar o que você pode ser Sozinho Pra você se conviver com você mesmo Uma coisa bem difícil Mas é isso, mano Sigam lá Consultor de Rima Daniel Garnetti E Adicionar o site Eu já falei Vou falar de novo www.consultordirima.com.br É isso E aí Vamos lá.